E não te deixará pra cançar, ele vai te ajudar Em suas mãos está a vida e a morte e por ti pelejará Venha só viver com você Iniciando esse culto, depois nós vamos cantar Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Bem, vamos orar, bendito Deus e soberano Pai Senhor da glória, nós te louvamos, ó Deus, te damos graça Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos concede, Senhor Estamos na tua casa, na tua presença, Senhor Para adorarmos a ti na beleza da tua santidade Pai, vem abençoar a tua igreja, cada filho e cada filha tua, Pai Que já chegou até aqui, Senhor, nesta noite Deus, que tu possa falar conosco, Senhor Através do louvor, através da palavra Abençoa poderosamente, meu Senhor Tomando o primeiro lugar, Senhor, neste trabalho Nós te pedimos tudo e pela fé Já te agradecemos no nome de Jesus Amém Muito bem, nós vamos Glorificar o nome do Senhor Com o hino da nossa harpa O de número 200 O bondoso amigo Vamos lá Todo bem alegre Oferecendo a Deus Nosso louvor Quão bondoso amigo é Cristo Que carregou com nossa dor Que nos manda que levei Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Nosso paz, consolação Isso é porque não levar Tudo adeus em oração Ou está estaco em carregar De cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Pai, com o meu abenço Meus amigos que desprezam Oh, Cristo é o verdadeiro amor Oh, Cristo é o verdadeiro amor Oh, Cristo é o verdadeiro amor 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 O amor É o amor 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 Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu vi em tua morte Sobre a cruz Do Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluia ao meu rei Ó glória, ó glória, meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu Senhor Com os anjos que eu louvo Eu também louvarei Entoando aleluia ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para glória Mais um dia o verei Entoando aleluia ao meu rei Ó glória, ó glória, ó glória, meu Jesus Este mundo não deseja Tão bondoso salvador Não sabendo Agradecer seu grande para mim E o meu rei Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Oh, os anjos que eu louvam, eu também louvarei, em corão do Aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Por esse tempo, céu e terra, ao você a mesma lei, em corão do Aleluia ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Oh, os anjos que eu louvam, eu também louvarei, em corão do Aleluia ao meu rei. Amém! Nós vamos abrir um texto, a palavra do Senhor, no Salmo 147. Hoje nós estamos aqui, nessa linda festa. A cantora Paulinha nos convida. E 47, também a honra de estar no primeiro lançamento do seu CD anterior, e hoje nós estamos aqui em mais um lançamento CD da cantora Paulinha. Louvamos a Deus pela vida dela também. Seu esposo, irmão Lidomar, sempre quando nós a convidamos para estar conosco na nossa região do Alencar, sempre eles estão lá cooperando com a obra do Senhor. Também quero deixar um abraço para o nosso pastor Zezinho, todo o ministério aqui desta igreja, em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui um texto, Salmo 147, que nos diz assim. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Cantai louvones ao nosso Deus. Ficai-lhe bem o cântico de louvor. Oh, Senhor, edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sala-os de coração quebrantado e lhe peça as feridas. Conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor, amparo os humildes e dá os ímpios com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. E tuai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz protar nos monte a eva. E dá o alimento aos animais, aos filhos dos covos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprais nos músculos dos guerreiros. Aguarda-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo e migalha. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Vai soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, vamos orar ao Senhor. Quem precisa da bênção de Deus, minha casa e o trabalho do Senhor. Altíssimo Deus e Pai, Deus e misericórdia, Deus e bondade. Senhor, nós somos gratos por nos encontrarmos aqui na tua santa presença. Vemos, Senhor, atribuir a ti glórias, louvores para todos sempre. Porque tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Tu estás assentado entre os querubins, meu Deus. O qual os serafins declaram que tu és santo. Santo para sempre. Hoje a tua igreja. Estamos aqui, Pai, nesse objetivo de exaltar. Te glorificar, Senhor. Na beleza da tua santidade. Nós te louvamos pela tua santa palavra. Que a cada dia o Senhor possa vir falar. A cada coração, meu Deus. Tu sabe o quanto nós necessitamos e dependemos de ti. Abençoa, Senhor, toda a direção deste trabalho. Meu Senhor da glória. O teu filho que aqui estão, Senhor, com uma forma de gratidão. Para agradecer a ti, Senhor, por mais um cedir. O qual o Senhor tem dado a tua filha. Ser com ela a cada dia. Seu esposo, a sua família. E assim vem abençoar todo o teu povo. Derrama da tua glória e do teu poder nesta noite. Porque tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Pai querido e eterno. E assim nós oramos. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o teu filho. Que vive e reina para sempre. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muitos irmãos. Chegando para cultuarmos junto aqui. Nesse culto de lançamento do CD da irmã Paula. Eu quero antecipadamente apresentar alguns irmãos que estarão participando. Bem diretamente nesse trabalho. São convidados da Paulinha como o Levita Raimundinho. Que vem louvar o Senhor. Onde está Raimundinho? Muito bem. Aí servo de Deus. Está conosco e vai logo mais louvar o nome do Senhor. Quero apresentar o pastor Josué. Aqui está nosso amigo, nosso irmão. Pastor Josué Pinheiro. Pastor Josué Pinheiro. Muito bem. Pastor Ayrton que já leu a palavra. Faz assim, pastor Ayrton. É um prazer o Senhor estar aqui conosco. Uma caravana ali da Assembleia de Deus em Zé de Alencar. Faça assim com a mão. Os irmãos que acompanham o pastor. Benção viu pastor Ayrton. Paulinha, Deus abençoe maravilhosamente. Logo mais, na apresentação da Paula Teclana, ela fará aquele agradecimento aos seus convidados. Os demais são os obreiros aqui da sede. que também estão apoiando, que estão pedindo a benção de Deus sobre esse trabalho, sobre esse projeto tão maravilhoso. Quero apresentar a banda Ungidos. Na pessoa do nosso amado irmão Samuel. Aqui está. E os componentes da banda. Que Deus abençoe maravilhosamente. E tem muita gente, nós não pegamos nome de pessoas aqui ainda, mas logo mais faremos mais apresentação. Então eu quero, nesse momento, recebê-los com a salva de palmas, todos que já apresentei. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a esse trabalho. Eu me sinto aqui também feliz, mesmo sendo de casa, mas honrado pelo convite. Paula, que Deus abençoe. Quero apresentar também o esposo da Paula. Vem cá. Ele tem muito a ver com isso. Tem dado apoio. Tem tido paciência, né Paulinha? Tem tido paciência? Ainda bem, né? Então, que Deus abençoe. Aqui é o esposo da Paula e nosso irmão Diaco Nildomar. E dirigente da nossa congressão de Barreto. Pode sentar. Deus abençoe maravilhosamente. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. E hoje já vamos convidar os cantores. Quero convidar aqui o nosso irmão Raimundinho. Que estará ministrando louvor em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ao nome do meu Deus. Do nosso Deus. Do Deus que está entronizado em meio aos querubins. Cheio de glória, de majestade, de santidade. Ao doce e maravilhoso Espírito Santo, meu amigo. Seja o louvor, a honra, a glória. E toda a adoração neste lugar é somente para Ti. Como um vento derramado, eu me derramo aos Teus pés. Caio de joelhos na Tua presença. E eu reconheço que só Tu és Deus no céu e na terra. E que não há outro além de Ti. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Como um sacrifício vivo. E entroniza a Tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar. Que até aqui, a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar. Que até aqui, a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim. Mas Tuas mãos, tudo me respondeu em Tua presença. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Minha terra, eu vou me lembrar. Minha terra, oh, aleluia. Agora Ele, adore e exalte o nome do Teu Deus. Neste lugar, Ele está aqui. Minha alma, espera em Deus. Eu o louvarei. Eu o louvarei. A Ti, Jesus. E somente para Ti, meu Deus. Eu quero ver a igreja cantar comigo. Quando eu chorar, eu queria que a igreja seja um coral. Bem baixinho da igreja. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Que até aqui. Que até aqui. Aleluia. Mãe Jesus, que é amor. Diga a minha alma. Diga a minha alma. Espere em Deus. Que até aqui. Aleluia. Que até aqui. Aleluia. Aleluia. Todos juntos. Todos juntos. Bem forte. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Que até aqui. Que a mão me sustentou. Que a mão me sustentou. Diga a minha alma. Que espera em Deus. Pois a linda o louvarei. Eu o louvarei. Aleluia. Aqui tem adorador Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Quanto eu te chamei Quanto eu quero ser usado Para usar Para usar Busque a presença dele E seja Cheio do Espírito Eu não te dei, o espírito de temor Mas que ousa brilhar, onde eu te mandar Tu virás, onde eu te colocar Tu brilharás, e eu te enxerguei Eu te enxerguei, eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Glória Glória a Deus Seja louvado o nome do Senhor Deixa eu te usar, né amados Nós temos a participação nessa noite Como já falei da Assembleia de Deus José de Alencar, pastor Ayrton Também uma das congregações, Lagoa Redonda Cooperam conosco nessa noite Assembleia de Deus Santa Rosa Também representada aqui Igreja Fonte de Vida Ali do sítio Japão Pastor Francisco Alves Está aqui o pastor Francisco Alves Atrás Amado, senta conosco Está com a família aí, né Diogo também Da nossa congregação do Cavaco Senta conosco aqui Igreja Apostólica Por gentileza Representada lá Santas Irmãs Muito bem Que Deus abençoe Eu estou apresentando E já agradecendo aqui Em nome da Paulinha Em nome desse projeto Tão maravilhoso Assembleia de Deus Congregações de Sítio Tanques Mães Ídio Vila Penha Nosso irmão Xavier Lagoa Parque Nosso irmão Eliange João Paulo Na pessoa do nosso irmão Marcondes Cavaco Nosso irmão Diogo Barreiras Nosso irmão Nildomai Paulinha E Bairro Areia Essas congregações estão aqui Sejam bem-vindos A gente agradece A participação Eu quero agradecer também Pela vida da banda Ungido Samuelzinho Seu esforço Ser dia ele correr Esforçando para a ajeitação E agora é a oportunidade Da banda Ungido Louvar Glorificar o Santo E Poderoso Nome do Senhor Então irmão Eu estava até um pouco Preocupado Por causa do horário Mas amanhã é feriado Dá para a gente esticar Um pouquinho mais E dar certo Tá bom? Sauda a igreja na paz do Senhor Jesus A estrela é Jesus E a noite é do lançamento Da cantora Paula É teclânia Dá honra Quem tem honra Né? Você bem suscita Não vou me estender Porque quero ouvi-la Lançar seu CD Em breve também estarei lançando meu CD Não sei se aqui no templo Ou lá fora Deus vai preparar Daqui para janeiro Deus está abençoando Iremos gravar o segundo DVD E se for da vontade de Deus Vai ser aqui nesse lugar Amém? Quem quer adorar comigo Fique de pé E segura na mão do seu irmão Porque Deus quer derramar um som Deus está falando E Deus Deus nessa noite Vai abençoar Pessoas aqui É maior Derrama Jesus Aceite aqui nesse lugar Batista no Espírito Santo Eu tenho uma palavra Pra você Que chegou aqui desanimado Não desanime Tudo que você pediu a Deus Lembra? Ah Já está vindo Escuta Nesses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu Os teus gemidos Escuta Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o socorro Sabe? Pra sua alma Sente graça Enxugue Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te acontecer Você vai ter De volta O que você Perder Só não se desespere Pelo amor de Deus Ali Sente graça Você dá O som de Deus Aqui nesse lugar A glória de Deus Tá descendo aqui Senta a glória Até lá Quando você dá glória O milagre desce Enquanto você adora Jesus batiza Nos espíritos Mas o Deus Que me enviou Aqui Humildemente Sabe de tudo Sabe que ele tá querendo Resolver a tua causa Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele tem visto As tuas aflições Quase não chega aqui E ele está enviando Um socorro Lá naquela prova Que tá estacionada Faz tempo E você não consegue sair Parece que tá atolado Mas Deus tá dizendo Eu vou desatolar você Dessa prova Eu vou tirar você Dessa lama Eu vou lhe levantar Diz o Senhor dos exércitos E você não consegue sair E você não consegue sair E você não consegue sair Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Solução Pra tudo que te acontecer Tudo, tudo Você vai ter de volta O que você perdeu E você não consegue sair Você vai ter de volta E você não consegue sair E você não consegue sair Glória a Deus Seja louvado o nome do Senhor Podem sentar Vai passar né A luta É bom A gente ouvir isso Porque Refresca Reanima As esperanças Meus amados Tenham alegria Nessa noite De apresentar A Paula Teclana Vem cá Paula Seu esposo também Fica aqui pertinho Esse casal Que tem se esforçado Não Simplesmente Pra Pra realização De um ceder De um projeto De cântico Mas Tem se envolvido Num projeto De louvor E de adoração Ao nome do Senhor Tem aplicado A sua vida O seu tempo E dedicado Na obra Do Senhor Não simplesmente Em apresentações Cantando Conduzindo O seu ceder Mas levando Principalmente A mensagem Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E Valorizando Este dom Essa unção Que o Senhor Tem lhe dado Ela tem feito Este ceder Com muito esforço Com muita dedicação Com muito zelo Com muito carinho Com muito amor Né Paulinha? E se sente feliz Como O dia em que Tem dado a luz Um filho Porque o ceder É quase isso Vem no pensamento O projeto É gerado No útero Da alma Porque é coisa Para Deus Então ela está aqui Hoje Apresentando Seu ceder Fazendo este lançamento E nós Seus amigos Seus irmãos Cooperando E muito feliz E agradecido A Deus Pela vida dela E por isso Que ela já tem Nos apresentado E hoje Oficializa Com uma Com o lançamento Sua família Está aqui Eu queria que ficasse De pé A família da Paulinha A mamãe A mamaria Fica de pé Os irmãos A Wendel Os outros irmãos Que eu não lembro o nome E o meu amigo O rei do ó Que é o pai da Paulinha Ele vai se converter Não tem jeito Não tem para onde correr Edu ó Pode sentar Mas Jesus vai te pegar Meu amigo do ó Eu tenho assim A liberdade De conversar com ele Me sinto feliz Quando ele vem aqui Então Aqui está A Paula Teclano E eu quero Nesse momento Nessa apresentação Tem um irmão Seu irmão Como é o nome dele? O Paulo Cadê o Paulo? É os irmãos Que eu pedi Para ficar de pé O Paulo Irmão da Paula Ele não quer se levantar Não Saiu Deu uma saidinha Tá bom Mas você hoje aqui Está apresentando Esse trabalho Para nós E eu quero te receber Juntamente com essa igreja Recebendo a Paula Teclana Com a salva de palmas Para a glória Do nome do Senhor E honrando O nome de Deus E honrando a Paulinha Nesse empreendimento Nesse 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 trabalho Do seu CD E com ela agora O seu tempo A sua oportunidade Depois nós vamos ouvir Também a pregação Mas aqui Ela fica à vontade Em nome de Jesus Louva-se de nome Do Senhor Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Aleluia É um dia de alegria Nessa noite E desde já Eu queria agradecer Ao meu Deus Por essa oportunidade Que Ele me deu De exaltar De glorificar O seu nome E eu queria agradecer A essa igreja Que atendeu O convite Desse culto Que era para a adoração No nome do Senhor E eu louvo a Deus Pela vida de cada um Que Deu um jeitinho Para estar aqui Nessa noite E eu creio Que Deus vai Já está te abençoando Deus já está falando Eu creio Que você já tem sentido A glória A presença do Senhor Nessa Nessa noite Aleluia E mesmo assim Eu quero agradecer A Deus A minha família A minha mãe O meu pai Que estão aqui Também nos der a honra Os meus irmãos Que o Senhor Que o Senhor possa estar Abençoando mais e mais Essa família Que foi A qual o Senhor Fez Para que eu nascesse E eu queria agradecer Os meus pais De coração Que o Senhor possa estar Abençoando mais e mais A vida deles Aleluia Eu queria agradecer Os meus pais também Que eu considero Que é o pastor Zezinho Nossa pastora Alice Que era para estar aqui Sentado aqui Eu louvo a Deus Pela vida deles Eles têm usado Deus têm usado eles Eu vejo isso Eu vejo que Deus Tem usado muitos Também aqui É Para me abençoar Eu agradeço a Deus Pela vida deles A minha irmã Nia Niesla Glória a Deus Eu louvo a Deus Por essa família Que o Senhor me deu também Aleluia Eu queria agradecer também Meu irmão Considere Irmão Samuel Meu irmão Pelo sangue de Jesus Aleluia Que ele tem se doado também Para juntos Estarmos aqui Adorando o nome do Senhor Eu vejo que Deus Ele monta Ele coloca Pessoas na sua vida Para lhe abençoar E que você crescer Através delas E eu vejo isso Que eu agradeço a Deus Pelas pessoas Que ele tem colocado Em meus caminhos Que só são pessoas de Deus Pessoas que Deus tenha usado E quando nós Se juntamos É para a glória dele É para a honra dele Nós adoramos a ele E nós vemos Que o Senhor está presente Até Nas nossas amizades Aleluia Eu louvo a Deus Por cada um que contribuiu Eu não queria falar Nomes Porque às vezes Acaba de esquecer algum Mas eu queria agradecer A todos Que deram as mãos aqui Eu sei que a correria Foi grande hoje Mas aquela que deu a mão E estava para lá e para cá Né? A irmã César A irmã Dionísio Que também me ajudou E muitos aqui Eu acho ruim Porque às vezes Esquece De dizer o nome Eu quero agradecer Essa banda Banda Ungidos E os meus becs É uma honra Olha aí quem está aí Cantora Gisele Cantora Elane Meu Deus O Daniel E eu louvo a Deus Por eles Que eles colocaram No coração Foi difícil Para eles também Como todos nós Foi difícil As correrias Mas eles estão aqui E nos honraram Também E eu creio Que Deus tem coisas Grandes Na vida de cada um deles Eu creio Em nome de Jesus Amém? Vamos começar A adorar o Senhor Né? Para não perder muito tempo Aleluia Nós queremos ouvir A palavra Pelo meu irmão Também Josué Que veio tão longe Deixou o seu trabalho E veio para nos honrar também Eu louvo a Deus Pela vida do Josué Ele é Irmão Tenho três Agora eu tenho cinco irmãos Assim Bem próximos Glória a Deus Aleluia Vamos Vamos exaltar o Senhor Aleluia E esse CD Jesus é a solução Deus sabe o meu coração Eu quero Eu dediquei esse CD Senhor Eu quero Almas para Ti Eu quero Vidas aos teus pés Como o pastor falou Eu não tenho Aquele negócio De só louvar A igreja Não Eu tenho um desejo De ganhar Almas Para o Senhor Jesus Então Eu até o título Eu escolhi esse São dez canções Mas eu escolhi Que Jesus é a solução Porque eu quero Que vidas sejam Alcançadas Pelo poder Pelo poder do nome Pelo poder do nome De Jesus Aleluia E eu quero Agradecer a todos Os convidados Não crentes Que É Atenderam o convite E está aqui Tem muitas pessoas Vizinhos Que eu convidei E estão aqui Eu louvo a Deus Pela vez de cada um Vamos Exaltar o Senhor Glória a Deus Aleluia Ele é a solução Para o coração Que sangrando está Pois o teu sofrimento Ele está a contemplar Conhece os teus limites E até onde pode suportar Essa dor que te machuca E dá vontade mesmo de parar Lembra que ele sofreu Simplesmente por te amar As pedradas que tu levas Não tem como comparar No madeiro ele comprou A sua redenção Morreu Mas ressuscitou Triunfou Ele é Jesus E não te deixará Pra cançar Ele vai te ajudar Em suas mãos está A vida e a morte E por te pelejará E por te pelejará Tem a chave Vai abrir a porta Pra você passar Pra você passar E do outro lado O hino de vitória Cantará Ele abre a porta Pra você passar Se chora nessa noite O amanhã virá Ele não é homem Pra que possa mentir Se prometeu vitória Ele vai cumprir Ele abre a porta Pra você passar Se chora nessa noite O amanhã virá Ele não é homem Pra que possa mentir Se prometeu vitória Ele vai cumprir Ele é fiel Vai cumprir Na tua vida As promessas Aleluia A pedra que Ele sofreu Simplesmente Por te amar As pedradas Que tu levas Não tem como Comparar No madeiro Ele encontrou A sua redenção Morreu Mas ressuscitou Triunfou Ele é Jesus E não te deixará Pra caçar Ele vai te ajudar Em suas mãos está A vida é morte E por te pelejará Tem a chave Vai abrir a porta Pra você passar Pra você passar E do outro lado O hino de vitória Cantará Ele abre a porta Pra você passar Se chora Se chora nessa noite O amanhã virá Ele não é homem Pra que possa mentir Se prometeu vitória Ele vai cumprir Ele abre a porta Pra você passar Se chora nessa noite O amanhã virá Ele não é homem Pra que possa mentir Se prometeu vitória Ele vai cumprir Ele vai cumprir O Senhor te diz Nessa noite Você nasceu pra vencer Aleluia Glórias a ti Jesus Do vaso de jantar Aleluia Oh, aleluia Aleluia Não desista dos teus sonhos Não desista Do avanço Aleluia Não sei o que se passa em sua vida Eu não conheço o seu coração Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer Não temas, filho, eu sou a solução Se as portas pra você estão fechadas Não pare, não desista de lutar Sou eu o Deus que cumpre as minhas promessas Minha palavra não mudará Abre os olhos para ver A vitória que eu já preparei Essa tempestade deve, vai passar Não se entregue, não desista de lutar Você foi chamado para vencer Derrota não foi feita pra você Tu és um escolhido, filho, digito Sim, eu estou com você Escuta a voz do meu Deus nessa noite A duração sou eu Eu não conheço o seu coração Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer Não temas, filho, eu sou a solução Se as portas pra você estão fechadas Não pare, não desista de lutar Sou eu o Deus que cumpre as minhas promessas Minha palavra não mudará Não mudará Abra os olhos para ver A vitória que eu já preparei Essa tempestade deve, vai passar Não se entregue, não desista de lutar Você foi chamado para vencer Derrota não foi feita pra você Tu és um escolhido, filho, digito Sempre estou com você Escuta aí, aleluia Eu pergunto a muralha pra você passar Eu removo o céu e terra pra te abençoar Basta só uma palavra pra só acontecer Para o sol e para a lua Para o sol e para a lua por você Por você Abra os olhos para ver A vitória que eu já preparei Essa tempestade deve, vai passar Não se entregue, não desista de lutar Você foi chamado para vencer Derrota não foi feita pra você Tu és um escolhido, filho, digito Sempre estou com você Aleluia! Que o teu Deus será fiel para cumprir as tuas promessas Aleluia! Você nasceu pra vencer Você foi para vencer Derrota não foi feita pra você Tu és um escolhido, filho, digito Sempre estou com você Sempre estou com você Sempre estou com você Você crê? Aleluia! Glória a ti Jesus Ele está contigo Glória a Jesus Aleluia Nós podemos ficar de pé? Aleluia, eu queria cantar essa canção com vocês de pé Aleluia Queria convidar aqui o meu irmão Samuel Aleluia, a gente vai estar adorando o Senhor E eu creio que nós possamos, Samuel Mais e mais crescer na presença do Todo Poderoso Aleluia A cada um de nós, que nós possamos buscar mais a presença dele E eu quero fazer menção do que ele tem para nossas vidas Do que ele faz em nossas vidas Porque é coisa linda É você receber o seu milagre E você transmitir o que Deus fez na tua vida Aleluia, na minha vida Nós temos que ter esse coração De ser gratos para falar do amor do Senhor Jesus Aleluia Glória a Jesus Quero mais e mais crescer Sentir do teu poder Louvado o que ele tem pra mim Glória a Deus Meu Deus me quer na posição de espera Como serve, espera o seu Senhor Só ele sabe o momento da vitória Eu aguardo então Eu aguardo então Eu vejo o seu favor Eu só confio no Senhor Ele mostra o melhor Mais crescer Eu só confio no teu Deus Ele mais de minha vida Revela o seu poder Quero mais e mais crescer Quero mais e mais crescer Sentir do teu poder Louvado o que ele tem pra mim Quero mais e mais cumprir O meu chamado a mim Testemunhar do que ele fez Quero mais e mais crescer Sentir do teu poder Louvado o que ele tem pra mim Quero mais e mais cumprir O meu chamado a mim Testemunhar do que ele fez Abre a tua boca e testemunha Do que Deus faz na tua vida Aleluia Glória a Deus Jesus Louvado seja o teu nome, Senhor Meu Deus me quer na posição de espera Como o servo espera seu Senhor Ele sabe o momento da vitória Eu aguardo então Eu vejo o seu favor Eu só confio no Senhor Eu vejo o meu Deus Eu vejo o meu Deus Eu vejo a minha vida É pelo seu poder Quero mais e mais crescer Sentir do teu poder Louvado o que ele tem pra mim Quero mais e mais cumprir O meu chamado a mim Testemunhar do que ele fez Quero mais e mais crescer Sentir do teu poder Louvado o que ele tem pra mim Quero mais e mais cumprir O meu chamado a mim Testemunhar do que ele fez Aleluia Glória a Deus Aleluia Se quiser sentar, amém Vou louvar mais uma canção Aleluia Glória a Deus Em meio a tantas Em meio a minha caminhada Com Cristo e Jesus Deus tem feito coisas lindas Aleluia Coisas grandiosas E eu creio que Qual seja o milagre Que você esteja precisando Nessa noite Em nome de Jesus Eu decreto Que você vai Contemplar milagre Aleluia Glória a Deus Se for enfermidade Se for a sua família Creia Creia em nome de Jesus Nós vamos contemplar milagres Nessa noite Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Se for cura Nessa noite Restaura vidas Liberta pelo poder Do teu nome Jesus Aleluia Com os olhos da fé Eu posso contemplar O operar de Deus Aqui neste lugar Já posso ver milagre Hoje acontecendo Você vai ver Você vai ver Com mentes e algemas Vão se arrebentar Com galhas Vão cair Em nome de Jeová Gigantes também vão Ser destruídos Se você Acreditar Tenha fé Porque ele vai realizar Agora Ele vai fazer um revoluço Irmão Receba agora Crê em nome de Jesus Aleluia Exalte agora Aquele que é digno De toda a oração Poder e glória Ele é Trebendo Poderoso E igualável Infinito Em misericórdia Nada aí Ninguém vai impedir O sobrenatural Que Deus vai fazer Aqui Já posso contemplar Milagre Pois a unção de Deus Está sobre mim Em nome de Jesus eu creio Aleluia Correntes e algemas São se arrebentando Muralhas Vão cair Em nome de Jeová Gigantes também vão Ser destruídos Se você Acreditar Tenha fé Porque ele vai realizar Agora Ele vai fazer um revoluço Irmão Receba agora Exalte agora Aquele que é digno De toda a oração Poder e glória Ele é Tremendo Poderoso E igualável Infinito E misericórdia Nada aí Ninguém vai impedir O sobrenatural Que Deus vai fazer Aqui Já posso contemplar Milagre Pois a unção de Deus Já sobre mim A unção de Deus Já sobre ti Aleluia Aleluia Contemplar o milagre Contemplar o milagre de Deus Contemplar a unção Contemplar a bênção Contemplar a libertação Contemplar milagres Contemplar a bênção Contemplar a bênção Contemplar a bênção Contemplar o céu Essa anúncia Agora Aquele que é digno De toda a oração Poder e glória Ele é Tremendo Poderoso Inigualável Infinito E misericórdia Nada aí Ninguém vai impedir O sobrenatural Que Deus vai fazer Aqui Já posso contemplar Milagre Pois a unção de Deus Está sobre mim Glória a ti Aleluia Está sobre mim Está sobre mim Glória a Deus Para falar de um Deus Que verdadeiramente É a solução Para nossas vidas Eu sou um milagre de Deus Porque passei por muitas coisas Na minha vida E uma delas Foi Andar com certas amizades E depois conhecer o prato Conhecer as drogas E por ser Uma família Uma família boa Uma família Que não perfeita Mas tinha os seus valores Tinha os seus princípios Acabei me atolando Nas drogas Porque eu só queria uma coisa Só queria ser reconhecido Só queria que as pessoas Me enviessem Me enxergassem De uma forma especial Ou de uma forma melhor A minha vida foi assim Uma vida de exclusão Sempre Tudo aquilo que eu ia fazer Nada dava certo No colégio Nada dava certo No meio das amizades Nada dava certo Dentro das amizades Até dentro da própria casa Tudo que a gente fazia Nada dava certo Porque sempre tinha um Que era melhor do que os outros E isso encheu meu coração E eu Por fim das dúvidas Acabei conhecendo o craque Então nesse momento Satanás Por oferecer essa droga a mim Ele me abraçou E começou a me levar A lugares Tão bons Tão graciosos As coisas tão prazerosas Mas quando foi no fim das contas Eu já estava na sarjeta Mas estava perdido E excluído Longe de casa Longe de pai De mãe Longe da família Longe de esposas De amigos De parentes Longe de tudo e todos Uma vida Totalmente sozinha E a pior solidão Na vida do homem É essa Quando você vive Em meio a multidão E ninguém te vê Ninguém te enxerga Ninguém consegue Desfrutar aquilo Ou ler teu pensamento Ou ver nos teus olhos Que o momento Que tu está sorrindo É o momento Que tu mais chora E foi assim Na minha vida A droga me levou A sarjeta Fui ameaçado Várias vezes Levei vários tiros A queima roupa Muitas das vezes Tentaram me matar E tudo isso Por tentar achar Uma solução Dos meus problemas Por tentar procurar Alguém que me enxergasse Alguém que me visse Alguém que Sentisse A minha dor E sempre procurei Me lembro Uma vez Eu longe de casa Na região Do Rio Grande do Norte E eu Sem a minha família Lá Em meio a discussão Tive que vir embora E tive que vir Para casa a pé E andei Mais de Oitenta e cinco Oitenta e cinco quilômetros Aproximadamente Oitenta e cinco Uma noite inteira Na estrada Sozinho Sem ninguém Porque tinha que voltar Para casa Estava longe de tudo Porque eu estava Tentando trabalhar Tentando viver a vida E mostrar para as pessoas Que eu poderia ser alguém Mas tudo isso Não dava certo Na minha vida Então por isso Eu quero lhe mostrar Uma coisa E através desse filho Desse segundo filho Que está sendo gerado Esse projeto Solução Que dizer para você Que Jesus É a solução Da sua vida A partir do momento Que Jesus entrou Na minha vida Minha vida mudou Eu que vivia Na sarjeta Trabalhava Mas mesmo assim As pessoas ficavam Me excluindo Eu como usava Kraken Eu usava Kraken De uma forma Pior Que se usava Com aquela lata De refrigerante Eu escondia As coisas A lata De baixo De papel higiênico Sujo De fezes Papel higiênico Sujo E eu tenho que Esconder aquilo Porque no meu trabalho O meu patrão Nunca me deu um conselho Mas sim Sempre procurava Me pegar Procurava tentar Me pegar usando droga Para me colocar Para fora Por justa causa E foi assim Que eu vivei Longe Excluído De todos Só ia para casa Para comer Quando sentia fome E o mais pior De todos Me lembro Que uma vez Cheguei na minha casa Com tanta fome E minha família Estava tão sobrecarregada De negócios De trabalho Que eu cheguei com fome E acabei comendo Um pouco do alimento Botei mais Do que Porque eu estava Com tanta fome E nesse momento Quando eu Coloquei mais No meu prato Do que dos outros Eu ouvi coisas absurdas Eu ouvi coisas Que eu nunca queria ouvir E eu acabei pegando Aquele prato E joguei lá No meio da rua Joguei fora E saí chorando E fui embora E nesse dia Que eu me atolei Mais e mais Nas drogas Até eu decidi Morrer Procurei solução Mas ninguém achava Talvez tem muitas pessoas Na sua família Que você acha Que a solução É a bebida Que a solução É a droga Mas eu achei E nessa noite Eu quero que você Contemple a minha vida E eu sou um milagre Porque eu achei a solução Jesus é a solução A segurança Praia Tem, abrulha Praia Tem, abrulha E aí E aí Não importa quem você é Não importa o que você vê Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você cai Tentando aceitar Mas a tristeza e o desespero Onde fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Jesus te ama e Ele pode mudar tua história Ele pode mudar tua vida Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Onde fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele te ama Ele quer te levar pro céu Ele não desiste Aleluia Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 Ele te ama Aleluia Graças a Deus Em meio ao deserto Em meio às tempestades da vida Em meio às aflições Que muitas vezes o ser humano passa Jesus Cristo sempre será A solução de todos os problemas Não importa o que você passou Não importa o que você está passando Uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite Jesus Cristo Ele é o único Que pode mudar a tua situação A tua circunstância O vazio da tua alma Ele é aquele que pode te alegrar Jesus Cristo E pela fé Eu contemplo O Senhor Fazendo grandes coisas na sua vida Assim como Ele fez uma grande transformação Na vida de Wayne Ele é poderoso para fazer uma grande transformação Na tua vida também Ele tem a condição De mudar o rumo da tua história Amém? Eu louvo a Deus Pela vida de todos que estão aqui Nesta noite Nesta noite Louvo a Deus pela vida da minha esposa Que Deus continue abençoando poderosamente Nesse seu santo ministério Que é no ministério do louvor Mas meus queridos amados irmãos Nós queremos também Estamos desejosos De ouvir a poderosa palavra de Deus Amém? Inefável É aquela que não volta vazia Antes Tem o poder de fazer aquilo que é a praz Que agrada ao Senhor E eu quero Convidar Pastor Josué Pinheiro Estará trazendo A poderosa palavra de Deus E os irmãos ficam ligados Adorando a Deus Tá bom? Graças a Deus Pela vida de cada um Em nome de Jesus Glórias a Deus Boa noite a todos Cumprimento os irmãos Na paz do Senhor Também estou muito feliz Estar aqui com os irmãos Para participarmos De uma noite especial Especial não simplesmente Pelo fato Do lançamento Do segundo CD Da Paulinha Porque antes de ser cantora Ela é adoradora E isso ela faz sempre Mas porque nós sabemos também Que tem pessoas aqui Precisando Encontrar-se com Jesus E eu tenho uma novidade Para você Uma notícia boa Ele estar aqui Somente alguns Perceberam a sua presença Outros ainda O estão procurando Mas eu quero dizer Para você Que Jesus Estava aqui Antes de você Chegar nesse lugar Agradeço o Pastor Zezinho A confiança Conheci o Pastor Zezinho Um dia desse Eu acho que eu tinha Oito anos de idade Não é que ele seja Velho Ele é maduro Experiente Mas quando conheci O Pastor Zezinho A Alice Ainda conheci eles Com fitazinha Eles louvavam a Deus Já Alguns louvores Umas cruzadas Um tempo central Muito grande Me lembro Na época E ainda era criança E glórias a Deus E nessa noite Creio que o Espírito Santo De Deus Também vai falar Ao nosso coração Prometo ser breve Porque já sei Que a hora Ela já passou um pouco Cadê o rapazinho Do teclado Eu gosto tanto De pregar Quando alguém Está pregando comigo Fica melhor Não é irmãos E eu queria Que você abrisse Sua Bíblia No Evangelho De João Capítulo 5 A partir do versículo Primeiro Agradeço a Deus Pela vida Do Pastor Nildomar Pai é o que cria Paulo também Tem sempre nos recebido Com muito carinho Em sua casa Sua família Então vamos louvar E vamos engrandecer A Deus João capítulo 5 Amém A partir do versículo Primeiro Quem puder Ficar de pé Fique Quem não puder Fique em nome De Jesus Nessa brincadeira Aleijado anda A gente crê assim É para evitar Dos irmãos Dormirem também João capítulo 5 Versículo 1 A poderosa Palavra de Deus Ela nos diz Passadas estas coisas Havia uma festa Dos judeus E Jesus subiu Para Jerusalém Ora Existe ali Junto a porta Das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Betesda O qual tem Cinco pavilhões Neste Jazia uma multidão De enfermos Cegos Coxos Paralíticos Esperando que se Movesse a água Porquanto Um anjo Descia em certo Tempo Agitando-a E o primeiro Que entrava no tanque Uma vez agitada A água Sarava de qualquer Doença Que tivesse Estava ali um homem Enfermo Havia trinta E oito Anos Jesus Vendo-o Deitado Perguntou-lhe Queres ser curado Respondeu-lhe O inferno Senhor Não tenho Ninguém Que me ponha No tanque Quando a água É agitada Pois Enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Então lhe disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda Imediatamente O homem Se viu curado E tomando o leito Põe-se a andar E aquele dia Era sábado Deus Em tua presença Eu me encontro Nesta hora Para te agradecer Espírito Santo Divino Amigo Por esta noite Maravilhosa Qual o Senhor Reservou Para estarmos aqui Obrigado Pai querido Porque todos os detalhes Desta noite Foram preparados Pelo céu Para que o teu nome Fosse glorificado Meu Deus Em nome de Jesus Eu repreendo Nesta hora Todo como em chão Nos ouvidos Repreendo Neste momento Toda a sonolência Desordenada Retiramos Neste momento Tudo aquilo Que possa Por ventana Bloquear Ou atrapalhar Distrair alguém De não receber A mensagem A qual o Senhor Tem preparado Aos nossos corações Nesta hora Pai querido Pai amado Em nome de Jesus Senhor Da glória Aqueles que entraram Aqui fracos Os que entraram Aqui com desejo Desânimo De desistir Senhor Da glória Da sua caminhada Contigo Eu quero te pedir Pai renova Eles agora Restaura Eles agora A sua força O seu vigor A sua vontade De te adorar Nesta noite Pai querido Pai querido Pai amado Em nome de Jesus Senhor Fala comigo Para que eu fale A tua igreja Para a glória Do teu nome Amém E é graças a Deus Queridos Uma coisa Que eu achei Muito interessante Quando eu estava vendo O testemunho Do irmão É que ele disse Que na época Em que estava No mundo Ele procurava Reconhecimento Ele procurava Ser visto E o interessante É que todos nós Embora sendo crentes Nós temos Uma certa vaidade Que de alguma forma Tem Às vezes falado Mais alto Nosso coração Com relação a isso Quem não quer Ser lembrado aqui Quem não quer Ser visto Quem não quer Ser reconhecido Isso é um desejo Que o nosso coração Tem Afinal Quando a gente trabalha Uma das coisas Que nós mais esperamos É o reconhecimento E esse reconhecimento Não está simplesmente No muito obrigado Tapindo as costas E continue Está muito bem A gente quer salário A gente quer aumento A gente quer toda uma consequência Desse reconhecimento Pois bem Deus ele é um ser Expert Em reconhecer as pessoas Eu quero dizer Para você Que você talvez Esteja pensando Nessa hora Que você foi esquecido Por Deus Que Deus ele não se lembra Mais de você Porque Alguma área Da sua vida Está sendo afetada Nada por uma crise Eu não falo isso Por revelação Porque eu entendo Que todos nós Passamos por dificuldade Eu sou um cara Muito maduro Com relação aos dons Com relação A manifestação Do Espírito Santo De Deus Eu não sou daqueles Que dizem Nessa noite Deus está me revelando Que tem alguém aqui Com dor de cabeça A gente tem aqui Quase 200 pessoas Se não tiver alguém Com dor de cabeça Pelo amor de Deus Eu entendo Eu entendo que a maior Revelação Essa que não erra Essa que não Tosqueneja Que não vacila Nem pra lá Nem pra cá É a Bíblia É a poderosa Palavra de Deus E é a Bíblia Que me garante Que em alguma área Da sua vida Você deve estar Passando por uma Adversidade Você deve estar Passando por uma Dificuldade Mas Jesus Ele não disse Que seria fácil Jesus olhando Para os discípulos Não disse pra eles Venham até mim E eu vou chegar Pra vocês E vou enriquecer vocês Não foi isso Que Jesus falou Se você um dia Entrou na fé Pensando nisso Eu temo que você Já esteja afastado Dos caminhos do Senhor Porque não encontrou isso Porque afinal Não era isso Que Deus havia prometido Jesus Ele olhando Para os homens Que o acompanhava Ele olhava pra eles E diziam Venham aqui vocês Quem quiser Vem a mim Vem a mim Do jeito que você estiver Pode vir do jeito Que você está Mas Senhor Eu ainda bebo Não vem pra cá Senhor Eu ainda estou Me prostituindo Não tem problema Vem a mim Do jeito que você está Eu estou chamando você Para vir até mim Eu não estou dizendo Para você Que você tem que vir É de um jeito Padronizado Eu quero que você Venha até mim Porque aquilo que você Não conseguir Da jeito Eu vou conseguir Na sua vida Aquilo que você Não conseguir mudar Eu entrarei Vou mudar a sua vida Sim Mas venha até mim É isso que Ele está dizendo Eu entendo também Que quando nós vamos Até Jesus A nossa vida Ela já é mudada Porque Jesus é lindo Apenas um dia Na sua presença Ele já começa A transformar Todo o ambiente Que está destruído Em um ambiente De reconstrução Porque Deus Ele é um ser Ele é um ser Que não só faz Reavivar sonhos Como é um Deus Que planeja sonhar Com você Todos os dias Também Deus é lindo Deus é lindo Deus é lindo Ele é maravilhoso Jesus disse Se você quiser Vim até mim Eu vou transformar A tua vida Agora Ninguém que vem Até Jesus Aceita que Jesus Transforme Só a vida dele Ninguém que vem Até Jesus Aceita que o seu parente Continue do jeito Que ele está Tem o desejo De que ele também Chegue-se a ele Aí Jesus Olha pra você Que quer fazer alguma coisa Pra isso mudar Mudar a sua vida Mudar o seu bairro Sabe irmão Esses dias Eu estava ali No Maranguap Numa cidadezinha Chamada Num distrito Chamada Manari Fui visitar Fui conhecer Quando vi a noite A praça Cheio de menina De 12 anos Tinho curto Os caras usando droga As meninas Dançando Bumbum granada Nos camarada No colo dele Bem novinha E aí o povo Criticava e dizia Olha o tanto de pirangueiro E piriguete aí Coisa feia Esse menino jovem Hoje em dia Tudo não tem mais moral E eu olhei e disse Eu preciso fazer Alguma coisa Uma vez por mês Eu quero fazer um culto Aqui perto dessa praça Sabe por que? Que a sua comunidade Sabe por que o seu bairro Ainda tem muito ladrão Ainda tem muito traficante Eu não Não sei como é O nível de criminalidade Que você conhece Da sua comunidade Sabe por que? Que ainda está do mesmo jeito É porque você simplesmente Foi até ele Mas não quis ir após ele ainda Você não quis ainda Se colocar na posição Daquele que diz Eu vou transformar O meu lugar Até que todos se rendam Eu não vou parar De anunciar Esse Jesus maravilhoso Porque ele é lindo Reuni outros pastores Amigos E a gente todo Final do mês Estamos indo Para essa comunidade E sabe o que a gente faz? Procura um pastor Da Assembleia de Deus Tempo Central Outros Das outras assembleias Mais próximas E quando as vidas Se convertem A gente já apresenta O pastor a elas Esse aqui é seu pastor A partir de hoje Eu chego para os pastores Eu digo Eu vim aqui para trabalhar Para o Senhor Ele disse Glória a Deus E quanto é isso O homem Eu disse de graça Eu recebi Pastor De graça Eu vim para dar Deus está procurando Homens e mulheres Assim amém E aí a palavra de Deus Ela fala Quem quiser ir após mim Tome a sua Cruz Jesus ele não falou Que ia simplesmente Mudar a tua vida De uma hora para outra Jesus disse para você Tome a sua cruz Segundo Negue-se A si mesmo Perca a sua razão Foi isso que ele quis dizer Deixe de querer ser o cara O tal É isso que ele está querendo dizer Negue-se a si mesmo O homem acima de qualquer coisa Pessiga-me É isso que Cristo está chamando para fazer Mas sabe o que foi Que ele fala também em outro texto Vocês não vão estar só Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Que tomem sobre vocês Tomem sobre vocês O meu faro É leve O meu jugo Que é suave Sabe o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Não importa a quantidade de problemas Que você chegou aqui hoje O que ele quer fazer É ajudar você a carregar Vai trocar o que você está levando Para colocar algo novo Sobre a sua vida Jesus está querendo dizer Deixa eu tomar conta da tua vida Deixa eu tomar conta da tua história Sabe? É isso que Deus está querendo fazer É isso que Deus está querendo falar Mas tem muitas pessoas Que ainda estão esperando Por um milagre Porque existe uma forma Para Deus operar o milagre O que nós lemos desse texto aqui Segundo a tradição Havia uma época Em que um anjo descia E movimentava as águas O Hístore Quando fez uma visita Descobriu que havia Um lençol freático de água Por baixo do tanque de Bethesda A enfermaria de Bethesda E que de repente Os gases Que passavam por baixo Eles subiam Em um olho d'água E borbulhavam Mas a tradição dizia Que era um anjo Que descia Se o Hístore Estava certo Porque eram apenas gases Que subiam Eu não sei Eu só sei Que ele dizia Alguém passa na minha frente E é curado E eu fico aqui Aleijado ainda Havia sim algum mover Naquela água Para que alguém fosse curado Mas a Bíblia diz Que ele estava esperando Um método Estava esperando ainda Uma forma para ser curado Sabe Nós temos a mania De complicar Aquilo que Deus Já simplificou Na nossa vida Nós temos a mania De burocratizar Aquilo que Deus Já facilitou Na minha vida E na sua vida Tem bênçãos Que Deus já liberou Para você E você ainda está Fazendo campanha De sete dias Para receber Jesus disse Que existem três formas De você receber A uma oração Tem a oração Que ele diz Pedir o que? Dar-se-vos-á Existe outra oração Que ele fala Essa oração Ela é mais persistente Bater e o que? Abrir-se-vos-á Você tem que continuar insistindo Aí Deus vai lá E ele manda Mas existe a oração Que ele fala Só precisa buscar Buscar e o que? E o que, irmãos? E achareis Em outra tradução Vai dizer assim Encontrareis Mas encontrareis o que? Se eu nem perdi, né, irmão? Você vai encontrar Aquilo que estava oculto E ainda não foi revelado Para a sua vida Deus já liberou isso Você não conseguiu enxergar ainda Para de complicar Aquilo que Deus simplificou Jesus Ele chega E quando ele vai chegando Ele se encontra Com uma ovelha Que havia sido esquecida Pelos sacerdotes Ele encontra uma ovelha Que havia sido esquecida Pelos líderes religiosos As sinagogas Jesus encontra Jesus encontra O homem Que havia sido esquecido Pelas irmãs do círculo De oração Jesus encontrou O homem naquele momento Que ninguém tinha mais Se lembrado dele De levar para uma consagração Alguém já passou Por isso alguma vez Na sua vida? Pelo momento Do esquecimento? Alguém já passou Pelo momento Em que ninguém Passava por você E parava Nem para dizer Que você era feio Quando você precisava De uma palavra De orientação De conforto Mas tem uma palavra Que é fiel e verdadeira E diz assim Pode porventura Uma mãe Que amamentou O seu filho Se esquecer dele É lindo, né? O final Quando ele completa E diz Pois ainda que isso aconteça Todavia eu não me esquecerei Tem memória divina Para a tua vida Hoje aqui Aleluia O Espírito Santo de Deus Está procurando Pessoas esquecidas Aqui hoje Está procurando Pessoas que não tem Se tão lembradas Assim Está chegando O momento de Deus Começar a sacudir A tua história Levantar a tua vida E dizer para você Que você não foi chamado Para ouvir apenas Você não foi chamado Apenas para viver Chorando dentro de casa Está guardado Está trancado Não, não, não chamou você Para isso Está chegando o momento De Deus olhar para você E dizer Agora você vai cantar sim Agora você vai louvar sim Você vai testemunhar O que eu fiz na sua vida Agora você vai converter Pessoas que estão Precisando ouvir Falar de mim Agora é hora De você orar Por pessoas que estão Esquecidas Trinta e oito anos Jesus chegou Em uma das cinco portas Porque Columbetia no grego Revela-nos Uma estrutura De cinco alpendres Era o tanque De Betesda A enfermaria De Betesda Ou a casa De misericórdia Que de misericórdia Só tinha o nome Por que irmãos? Porque não tinha Ninguém Que ajudasse a levar Aquele Aleijado Para as águas Quantos nós Quantos de nós Né? Temos esse título Nós somos Nós somos os Betesda De Deus Nós somos as casas De misericórdia De Deus Na terra E nós Temos a coragem De passar por alguém Que estar aleijado Precisando provar Desta água Nós temos a coragem De passar sozinhos A palavra de Deus Disse Quando ele vai chegando lá Jesus olha pra ele E há um sério problema Com relação ao esquecimento Quando a gente Deixa de ser lembrado O que é pastor? Nós perdemos A sensibilidade Olhe pro irmão Que está do seu lado Eu não costumo fazer Tanto isso A não ser que eu veja Alguém desatento Mas vamos lá Porque Deus ama Aqueles que Cultuam a ele Com totalidade Espírito, alma e corpo Mas olhe pro seu irmão E diga Não deixe perder A sensibilidade Muitos já perderam A sensibilidade Mas o que é a sensibilidade Pastor? Nós não podemos ser Um crente muito dado A muitas coisas Pra que a gente Não venha regredir Não venhamos ser achados Como meninos Pra acreditarmos Que qualquer visão Ou revelação Seja algo da parte de Deus Mas nós não podemos também Sermos caras tão religiosos Homens tão maduros Suficientes A dizermos Que Deus não fala mais Que Deus não usa mais Que Deus não revela mais Porque Deus não mudou Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo eternamente A Bíblia diz Não havendo profecia O povo se corrompe A palavra de Deus nos fala Que as revelações vieram Para nos advertir As coisas vindouras Deus ainda revela Mas nós precisamos Permanecer com sensibilidade Mas por que pastor? Porque a sensibilidade É quem vai revelar Quem está falando com nós Se Deus Ou se o diabo Mas dependendo do nível Do esquecimento Deus pode falar com você E você ainda vai dar ouvidos A sua própria voz Não, pastor Eu não estou entendendo Olha como a pergunta Que Jesus fez Para esse cara Foi fácil Queres ficar curado? Se fosse você Simplifica a resposta E diz O que era que você queria Eu vou perguntar Queres ficar curado? Sim Não é tão fácil Responder isso Mas ele não respondeu isso Porque quando nós Tanto a forma de Jesus Agir na vida dele Porque quando nós somos sensíveis Nós não acreditamos nem em Deus Quando Deus está falando É meu irmão Chegou o teu tempo Chegou a tua hora Te levanta daí Anda Porque tu não vai mais ficar aí parado Tu não vai ficar mais aí aleijado Ele está perguntando Você está querendo Ficar curado Dessa enfermidade Dessa frieza espiritual Dessa fraqueza espiritual Que você vem vivendo Quer deixar esse pecado Essa imundícia Está atrapalhando o seu casamento Atrapalhando a sua vida Atrapalhando as suas finanças Chegou a hora de Jesus Entrar na tua enfermaria E mudar a tua história Nessa noite Jesus não quer que você Dê a explicação pra ele Só quer ouvir uma coisa Sim Mas Jesus nem pergunta mais Jesus olha pra ele E diz assim Levanta-te Toma o teu leito E anda Sabe como é o nome disso? Detesta Isto é misericórdia Por quê? Porque Jesus não precisou mais Da confirmação da fé dele Pro milagre acontecer Jesus disse Eu não vou perguntar de novo não Bora cara Levanta e sai daí Vai ter um momento Que Deus vai chegar Com milagre na tua vida Independente de você Estar dizendo Sim ou não Vai ter que acontecer Porque quem tem promessa Desse jeito Não dá Não dá Deus ele está Nessa noite Encontrando aqui Irmãos aqueles Eles queriam esquecer Sabe por quê? Não importa o tempo do teu esquecimento O que importa o que importa é que há um propósito A irritava sucessivo A irritava sucessivamente Para a embravecer Quando eu vi a palavra competição Quando eu vi a palavra competitor Soltou a oração dela Deus disse Agora o menino nasce Eu não sei se todo ano Ela subia 39 quilômetros de jumento Para Siló Para adorar a Deus Para chegar lá no templo e dizer Deus me dá um filho Para me passar na cara daquela mulher Que fica me infernizando direto Porque Deus nunca vai te dar alguma coisa Para você mostrar para alguém que você é Deus só vai te dar alguma coisa Para mostrar para alguém que Ele é Aleluia E isso explica porque você foi esquecido Aleluia Ana Tu bebeu demais mulher Tu estás embriagada Não meu Senhor Eu sou uma mulher atribulada de espíritos E hoje eu vim aqui derramar a minha alma Perante o Senhor Derramar sensibilidade Deus está procurando a sua sensibilidade Onde você perdeu ela Onde você perdeu a sensibilidade Que te faz se derramar na presença dEle Onde você perdeu a sensibilidade Que te faz chorar horrores na presença dEle Para que Ele escuche a tua lágrima A tua oração Intimidade com Deus A Bíblia fala que esse homem foi lembrado Quando ele foi lembrado Ele se encontrou com Jesus lá no templo Jesus tinha saído de fininho Por causa dos especuladores E quando ele encontrou com Jesus lá no templo Ele disse Foi o Senhor que me curou, né? Talvez ele esperava Isso aí foi eu mesmo Jesus olha assim para ele bem baixinho Foi Agora vai E não peques mais Para que não te aconteça algo muito pior Sabe o que era que Jesus estava querendo dizer? Não seja ingrato Para que a mão de Deus não venha sobre a tua vida E tu venha ser esquecido E nunca mais venha ser lembrado É isso que Deus está querendo dizer Mas eu trago uma mensagem E termino ela pedindo para você Ficar em pé Para me orar por você O tema da mensagem É embora esquecido Nunca deixaremos de ser lembrados Eu queria perguntar Tem alguém nesse momento Que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer ser aceito por Jesus? Se tiver alguém que quer Eu quero orar por você agora Você conhece alguém aqui Que ainda não é servo de Deus? Toca na mão dele Talvez você está precisando de um toque Para poder vir até aqui com você hoje É hoje a noite Deus mudar a sua história Talvez você está esperando Não, eu só vou para a igreja Quando Deus me tocar e tal e tal Ei filhão O mundo é bom O pecado também é Daqui que tu venha ser tocado por ti mesmo Não vai ser nunca Jesus ele quer que você venha até ele Quem vai fazer o resto é ele Então eu quero perguntar Tem alguém aqui hoje Para entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui hoje Para se reconciliar com Deus? É noite Deus mudar a tua história? Não tem? Mas eu quero orar pelas pessoas Que estavam Passando por crises espirituais Pastor, eu estava me sentindo meio fraco Estava me sentindo desanimado A chikungunha espiritual me pegou Enchou meus tornozelos Meus joelhos Não me permitem mais orar Vem pra cá Eu quero orar por você também Vem irmão Porque eu já estou aqui na frente Não adianta a gente bancar uma de santarrão Deus conhece o nosso coração E sabe E sabe Não tem ninguém Glória a Deus É a igreja mais consagrada Que eu já conheci na minha vida Olha Está vindo uma corajosa Tem mais Duas Olha Tem outra aqui Alguém está enfermo Vem pra cá Eu quero orar por você Que estava enfermo Quem estiver com enfermidade Vamos orar em nome de Jesus Pela sua vida Vamos lá Vamos lá Rápido que o tempo está passando Jesus Ele passou muito rápido Lá em Bethesda Então vem logo irmão Vem logo Pra não perder a tua bênção Você não vai sair daqui hoje Com a sua enfermidade Você vai levar o leito E jogar logo lá fora Em nome de Jesus Tem mais pessoas vindo aí Então vem logo Corre-te a pressa Pra que Deus venha trabalhar Na tua vida De uma forma extraordinária Tem muita gente Que está aqui Com a chamada parada Viu Tem muita gente Que está com o ministério Parado aqui Deus está querendo Reativar aqui Os missionários Do Atuíguatu Deus está querendo Reativar os homens E as mulheres Que Deus chamou Para ganhar armas Aqui neste lugar Aleluia Não estou falando De homens Que almejam cadeiras Aqui em cima Estou falando De pessoas Que querem povoar O céu aí embaixo Porque eu leio Em Apocalipse Capítulo 4 Que João Quando estava escrevendo Ele disse Quando olhei Eis que vêm os 24 anciões Que arremessavam As suas coroas Contra o trono E se prostravam E se prostravam de joelhos E diziam Bendito é aquele Que era Que era E que adivinha O que eu entendo É que enquanto os homens Estão brigando Por cadeira O céu está Renunciando No trono Para glorificar E exaltar E bendizer E magnificar Aquele que era Então vamos orar Em nome de Jesus Feche os seus olhos Se ligue com Deus E comece a glorificar A Deus Pode fechar os seus olhos Ore Converse com Ele Converse com Ele Porque Deus está querendo Fazer um grande mover Na sua vida hoje Os corajosos Que vieram até aqui É momento de Deus Começar a mudar A sua história Eu creio neste potencial Do Espírito Santo Pai Vai no nome de Jesus Entrando com providência Nesta hora Na vida dos meus irmãos E das minhas irmãs Pai Senhor da glória Eu não quero que Nada de diferente Venha acontecer aqui Como tocar a mão Na cabeça deles E eles caírem no chão E isso não muda em nada Eu quero que o Senhor Comece a tratar De dentro pra fora Nesta hora Arrancando agora Tudo aquilo Que desmotiva Extraindo deles Agora Senhor da glória Tudo aquilo Que está impedindo Deles buscarem A tua face E te adorarem Na beleza Da tua santidade Espírito de Deus A minha oração Agora é Aonde houver Uma enfermidade Maligna E diabólica Senhor da glória Algum mal Alguma peste Deste século presente Enfermidade maligna Onde estiver Alojado agora Eu ordeno pelo poder Que é no nome de Jesus Que todo mal sai agora Em nome de Jesus Bata em retirada Todo espírito Maligna Depressão Que está impedindo Desse homem Desta mulher Aleluia E te adorar Dentro de casa Meu Deus Toda fobia Todo medo Todo pavor Agora em nome de Jesus Agora Toda frieza Espiritual Desaloge agora Da vida Deste homem Desta mulher Senhor agora Eu te peço Vai tocando Na nave Desta igreja Vai tocando Desses homens Dessas mulheres Aqui em boca profética De Iquatu Vai ó Ó o Deus Vai usando agora Os levitas Abençoa os que estão aqui Que são cantores Não foram falados As bandas que estão aqui agora A tua filha é Paula Ah Deus Querido Deus Amado Raimundinho Ah o pastor Zézinho Também que é levita Sua esposa Oro agora Pelos levitas Deste lugar Levanta homens E mulheres De altar Diante da tua presença Em nome de Jesus Pai Assim eu te agradeço Por tudo que o Senhor Tem feito na minha vida E na vida dos meus irmãos Para a glória do teu nome Que em creio Diz amém Se você quiser aplaudir Ao Senhor Aplauda ele Porque ele merece Eu quero agradecer Meu português Amém Irmãos Só quero agradecer A todos Amém Que faz a gente Não possível Muito obrigada A todos que vieram Os partidores A sua aí Os irmãos A todos que atender O nosso convite Muito obrigada Amém Glória a Deus A todos Irmãos E nem cedei Irmãos Quem quiser passar Ali e pegar o seu Viu Abre fora A quem está atendendo vocês Amém Glória a Deus Agradeço a todos A pastores Dezinha Irmã Por esse momento Especial Na minha vida Muito obrigada A todos Viu A irmã Ana César Que comeu muito A irmã Que ajudou ali E o seu Mostrar A missão Unicamente A todos Que contribuiu Amém Glória a Deus Levanta assim a sua mão O amor de Deus Nosso Pai A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com o povo de Deus Desde agora E para todos Sempre Amém Deus abençoe Os nossos parabéns Uma salva de palmas Para Paulinha Parabenizando Por esse trabalho Tão lindo Que Deus abençoe Que Deus abençoe